Todo mundo gosta de grana, né? Por que não fazer um podcast falando só de grana? Mas é de todo tipo de coisa, colecionismo, numismática, arte sacra, filatelia, ações, criptomoé, psicultura, vamos falar de tudo. Eu tenho umas moedas daquela de um real da... Não vale nada. Não, eu falei a mesma coisa. Eu vou trazer essa moedas. Aquela minha câmera lá, se você tem as moedas das Olimpíadas, me desculpa, você é um trouxa. Gaste elas antes que a inflação coma todo o valor dessas moedas. Elas não valem nada. Foram impressas mais de 80 milhões, essas moedas. Eu não tô brincando. 80 milhões? 80 milhões. Você acha que alguma coisa que tem 80 milhões de unidades, um dia vai valer alguma coisa? Você vai ver daqui 130 anos, essas moedas do mundo. Ou daqui 130 anos, quando o dinheiro for estímulo. O mundo precisava ter uma taxa de natalidade de 20 vezes superior a que tem hoje pra 80 milhões ser relevante. É ou não é? Fala aí. Exatamente. Precisa ter 10 trilhões de habitantes do mundo pra 80 milhões ser relevante. Então, e já tão falando aqui, jogo de bicho é investimento? Jogo do bicho? Jogo do bicho, aí pessoal. Mas eu acho que não. O que que foi dar uma pergunta dessa? Por quê? Foi o Dery Mar Costa que fez essa pergunta aqui. Eu não entendi. O que que eu queria ver se não desse falam? Eu acho que ele tava querendo falar de day trade, na verdade. Não, quase na vez. Pode ser. E eu vi que vocês falaram sobre day trade, né? Se realmente compensa, não compensa. Qual que é a visão de vocês aí, dos magnatas? É, o day trader bilionário é que nem o enterro de anão, né? Você nunca viu. Então, a gente costuma falar bastante sobre formas de investimento e que você, de fato, participe como investidor da empresa, seja um acionista, acompanhe, receba dividendos, que é uma coisa tão rara hoje em dia, né? Tão em extinção nas empresas que estão abrindo capital aí. Pior que é verdade, né? Tudo eles não estão pagando dividendos. A empresa não dá nem lucro, né? Como é que ela vai pagar dividendos? Então, tem um... Ó, daqui a pouco a gente vai entrar em temas polêmicos. Empresas que não dão lucro e recebem aportes bilionários, né? Milionários aí. É, podemos falar sobre isso mesmo. Mas day trade é uma coisa que, na verdade, a gente respeita, a gente fala brincando. A gente sabe que tem uma comunidade muito grande aí de traders. E principalmente de pessoas que estão entrando agora na bolsa e já começam praticando day trade, né? Então, a gente entende que isso é um caminho possível, mas de longe não é o caminho mais seguro e não é o caminho mais indicado. Então, alguns aqui, inclusive o Fabião, podemos falar, ele já foi um day trader, é um day trader convertido. Um convertido, convertido rápido. Eu demorei uns quatro meses pra me converter quando eu vi que aquilo não dava certo. O bicho não dormia, né? Não dormia, cara. Não, eu imagino que eu tenho envelhecido muitos anos em pouquíssimos dias, cara. Até porque eu já comprei opção a seco no começo, é uma maluquice. Caramba. E eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia que eu precisava de um futuro melhor. E eu tentei esse negócio. E eu comecei ganhando. Esse é o problema, na minha visão. A gente começa... Você começa ganhando. Exatamente. Então, quando você começa ganhando, você adquire uma certa soberba que acaba te fazendo mal, na minha visão. Você acha que você é um fodão do mercado, né? Eu falei, puta, agora... Vou trocar de carro. Imitei. Vou trocar de carro. Gera. Ganhei isso em um mês. Imagina o resto da vida. Só que não é bem assim, né? Então, eu dei com a cara no muro pra falar a real. E aí, eu entendi. E a mensagem que a gente tenta passar é que, cara, no curto prazo, não tenta bater o mercado. Porque a gente vê pessoas grandes apanhando no day trade, né? E a gente acredita que isso não é pra quem tá chegando agora na bolsa. E, na verdade, a gente nunca acredita. Nem se você tá há muito tempo na bolsa, você deve se expor ao day trade. A gente acredita que é um negócio maléfico, na real. Mas, é como o Felipe falou, a gente respeita todo mundo. É tão democrático o ambiente de investimento que, cara... Você pode fazer o que você quiser. É, você pode fazer o que você quiser. Mas a gente procura defender um negócio que a gente acredita. A gente veio desse mercado, eu, Felipe... A gente tá há mais de... Acho que uns 20 anos, talvez, no mercado financeiro. O Felipe tá há mais tempo que eu, inclusive. E a gente conseguiu vencer fazendo um investimento de longo prazo. É sacrificante no começo. Isso, na verdade, é uma merda no começo. Mas você vai adquirindo aquele hábito e, com o passar dos anos, você vai vendo que, cara, você não pode viver sem isso. Acho que é basicamente isso. A gente fala muito disso lá na AGF, né, Luan? A nossa filosofia de investimento, ela nada mais é do que você... É quase igual você empreender. Você montou uma empresa, você vai buscar crescer essa empresa, vai buscar gerar lucro, fluxo de caixa, lucro, distribuir um pedaço do lucro para os acionistas. Nada mais justo. Nada mais justo. Então, a gente tenta tratar o investimento em Bolsa como qualquer investimento fora de Bolsa. Quando a gente vai montar uma empresa, a gente gosta de falar que a gente empreende na Bolsa de Valores. Então, você consegue encontrar dentro da Bolsa excelentes empresas cotadas a um preço... Justo, super justo, né? Um preço super... Ou até barato, às vezes. Super barato. A gente viu isso na pandemia, o ano passado. Ficou muito claro, muita coisa a preço de banana. E ainda além de tudo, receber dividendos que paguem, distribuam aí um yield superior, muitas vezes, a 10%, 12%. Então, é o melhor negócio do mundo. Com certeza. Com o passar do tempo, você vai fortificando isso, né? Porque você vai vendo que o fluxo vai crescendo, né? O fluxo de caixa vai crescendo. Vai acontecendo, né? E, cara, depois de alguns anos, você começa a ver uma bola de neve realmente acontecer. Você se espanta até, né? A gente te brinca bastante sobre isso. Mas é o que a gente tá falando. Não é do dia pra noite. Não vai acontecer do dia pra noite. E também, assim, não demora muito também, né? Muita gente acha que demora muito e tal. Tem um cara que me acompanha desde quando eu comecei o canal. Isso daí é uns dois anos. Comecei o Instagram, né? E hoje ele tá falando que já com o que ele tinha... Ele tinha um pouquinho de dinheiro e ele tá investindo em fundos de investimento imobiliário, em ações. Ele falou que todo mês, agora, já tá pingando 500 reais pra ele. Ele falou, Luan, nunca... Vai ter 500 reais ali disponível, né, meu? Porque pra você falar 500 reais... Meu, mas pra todo mês cair ali, o cara já tem um bom investimento ali. De 500 reais. E ele tá muito feliz. O que era o investimento dele? Ele investe em fundos de investimento imobiliário que pagam sempre ali. Investe também em algumas empresas que pagam. Em média, ele falou que tá ganhando 500 reais por mês de dividendo. E ele tá reinvestindo, claro, pra aumentar, né? Isso daí é o que vai fazer acontecer. Então, assim, pra realidade de muitas pessoas, às vezes você vai falar assim... Pô, vou comprar um fundo de investimento imobiliário ali por 100 reais pra receber 70 centavos. É desmotivador, né? Quando você fala 70 centavos aí. Fala 70 centavos aí, eu vim retendo. 70 centavos é triste. Mas eu tô vendo vocês falando aí... Ah, ganha aqui, ganha ali, dividendo aqui. O mais difícil, o mais difícil é aguentar perder. É olhar pra ação e ver ela negativa. Ela negativa. Dá uma dor no coração no início, né? Você fica assim... Dá uma dorzinha de estômago e não pode vender. Porque você vendesse, você bancou que você fez papel e besta. Mas aí eu já vou te falar. Se você for comprar uma padaria, se você vai comprar uma padaria aqui no... Por aqui pela região. O cara fala assim, ó, 500 mil reais. Aí você vai lá, paga 500 mil reais. Você não vai ficar oferecendo pras pessoas e as pessoas vão falar assim... Não, agora sua padaria tá valendo 480, você vai vender? Mil. Você não precisa ir longe. No imóvel, você já não sabe mais. No imóvel, é. Você não tem um mercado que negocia o apartamento que você comprou. Você não sabe. A liquidez é... Acontece isso daí, né? Acontece isso daí, né?